Estamos aqui outra vez, aqui no aeroporto de Sorocaba, para te apresentar mais uma linda máquina voadora. Se trata do Bamberdi Global e seu lançamento, se inscreva no canal, deixe seu like e vamos para o vídeo. Em outubro de 1991, o Global Express foi revelado na conversão da NBAA. Em dezembro de 1993, o programa foi lançado. Em junho de 1994, sua configuração de alta velocidade foi congelada, enquanto a configuração de baixa velocidade foi estabelecida em agosto de 1994. Até então, a maioria das decisões críticas de projeto foram tomadas e quase todos os fornecedores foram selecionados. Em janeiro de 1995, a fase de definição foi encerrada antes da concepção pormenorizada. Em junho de 1995, o Baclague era de mais de 40 aeronaves, esgotadas até 2 mil, levando a Bamberdi a expandir seus primeiros planos de produção. No lançamento, o alcance foi estendido para 12 mil quilômetros, 6 mil e 500 milhas náuticas para superar o rival Gulf Stream. A Bamberdi garantiu o peso vazio e o alcance para responder às críticas da Gulf Stream. Foram necessárias cerca de 100 vendas para cobrir os custos de desenvolvimento. Em outubro de 1995, a fabricação do primeiro protótipo começou. As primeiras sessões estavam previstas para dezembro, no de Havilandes, em Toronto, com a montagem final começando em março de 1996. Em junho de 1996, o protótipo estava completo e realizando revisões de prontidão de voo antes de seu lançamento e primeiro voo. Em 13 de outubro de 1996, o primeiro protótipo realizou seu voo inaugural de Toronto, um mês depois do planejado, durando 2 horas e 46 minutos e atingindo 11 mil pés, 3.350 metros e 210 kN, 390 km por hora. O programa de testes de voo utilizou quatro protótipos, acumulando 2.200 horas de voo. O centro de testes de voo da Bamberdiu em Whittaton, Kansas, foi ampliado em 9.100 metros 2, 100 mil pés 2 para o programa de teste. Em fevereiro de 1997, o segundo protótipo fez seu primeiro voo e o terceiro em maio de 1997. As primeiras 15 aeronaves deveriam ser entregues antes de janeiro de 1999. O Global Express entrou em serviço em julho de 1999. Se você gostou de nosso pequeno vídeo documentário sobre o Bombardier Global, se inscreva no canal do avião. Deixe sua opinião sobre qual aeronave você gostaria de assistir aqui em nosso canal. Até o próximo vídeo!